Música É um anjo, é um anjo cabrudo É para parar de se educar, Anjo Que chata de mulher Anjo, anjo não tenho paciência para aturar esta casa Isto faz-me lembrar A última vez Que estive num estabelecimento do Brazuca A esta tabula da WC foram se preocupar Não vieram parar Música 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 o que você viu, Música Não vai já vai Eu não tô nunca, eu não tô nunca Eu não quero, entra só Vai, vai, saca-te essa gaiça E aí Isso é um protótipo Opa, que grande trama Essa bolha já abriu um anjo aqui Isso é um protótipo Já estão a fazer espinagem industrial esses gajos Não estou a gente a fazer espinagem Não, não, não Olha, e a FR3 Mas levou a melhor que a WC4 Ah, levou-o, cara E o que é que tu achas? Estás armado em silvestre também Aprendeste, mas vale com branco Então com a Sanita Pro O L, Labrigo É um L, Labrigo, Labrigo É, é isso também É, é, é labrigo Labrigo É pouco antes que eu fiz 90, 100 O cara também quer O povo está na cama Não, já foi por você Estou com a ferramenta É, é, é Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não, não Essa merda começou assim, há uma placa na descolagem que é um gajo cagando, até eu fiz a fotografia da placa, é proibido cagar, mas está lá mesmo na descolagem, porque aquilo tem uma casa enorme. E ao lado, com certeza, o dono disse assim, pô, os gajos chegavam ali, cagavam todo mundo na porta do gajo. Arrubou o cara. Arrubou o cara. Arrubou o cara. De me mandar, privado, me perguntando como é que é a WC3. Arrubou o cara. Arrubou o cara. Os gajos vão ligar jantes, pô. Os gajos vão ligar, pô. Que alongamento tem, pô? Que alongamento tem, pô? Aquilo é a janta de 19 pulgadas. Pô, daquilo faz... Oh, caralho. E a WC3, qual é o alongamento? A WC3 tem o miti do caralho, pô. Eu gosto é do miti dela. Ela, quando faz o miti... E o João cheira mal, o pai querendo. Arrubou o cara. Eu digo, rapaz, não dá tempo, rapaz. Dá, dá. Foi comer aquela merda, era fria. Ele tava com vida, vida. Comi uma perna de uma galinha lá morta. Eu ia ser viva. Arrubou o cara. Arrubou o cara. Arrubou o cara.